Pelo uísque e Red Bull na banca não pode faltar Todo mundo de juju e dinheiro pra nós gastar Bonde do sítio só diretor e olha o Johnny One de um sangue bom As nave tá estacionada ao poder da patalção Blue que se o de polo play hoje são as roupas de granfino Cordão de ouro no pescoço foi quase pesando um quilo Na garagem dos mais ricas a cor dos carros é diferente Na hora dos ataques os armamentos são potentes Pego por todas as posições que as novinha imagina que gosta Cinco mulheres na cama é a nossa fantasia erótica Minha fiel é de responsa, não preciso disso Na ideia, atitude e palavra é lá da conta das cinco DJ Prudinho Pois na balada que nós vamos, não é pagando de artista Área VIP, camarote, só o nome que tá Oi tá ligado eu vou dizer, agora eu vou falar Onde dá pra dar dois jogos, dedinho Ação cinco, banco de São Paulo, nós é da vida louca Melhores perfumes, relógio, tênis e roupa Vem todos os carros, o seu som tocando Traz-me pra baixo, todo mundo comentando Então não vem me criticar, dizer que eu sou o bam 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 Se tu não tá ligado, seu pivete é meu fã Já cansei de sofrer, de passar veneno Carro, bala de mulher, eu gasto em transo Tô nem vendo no baile com fiel Fica bravo e não aguenta Não posso fazer nada, onde nós chega rouba a cena Só Nike lançamento, assalta banca e carro forte Na rua da tinta, na rua da sorte Só veca e trajeté, estilo e golfe rebaixado Com DVD embutido e o som adaptado De dia nós tá de ornete, as novinha quer esquema Com barulho do helicóptero, 60 e 60 Acende o meu mau couro, pra ele é um convite Nós fecha camarote, rege por gelo no isque Escute mulherada, que eu não tô à toa Aceite ser minha amante, que tu vai ter vida boa Sabe os moleque que eu digo é aquele do kit, do kit, do kit Sabe os moleque que eu digo é aquele do kit, do kit, do kit Oi! 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 Oi Eu vou te dizer, puxando o bonde da nave, você tá ligado que eu sou doidê Cê tá ligado, é nóis, a rima não se oprime Um monte dos moleques e que eu mando, olha o kit, olha o kit, olha o kit Aqui da Tiradentes, eu vou te dizer Tá ligado que é nóis, boladão, MCDD Aqui da Zona Leste, a rima não oprime Sabe os moleques que é esse, que é aquele do kit, do kit, do kit Sabe os moleques que é esse, que é aquele do kit, do kit, do kit Sabe os moleques que é esse, que é aquele do kit, kit, kit É nóis